E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez Não é pra ver show não, meu amigo, show não tem hoje não, é pra ver a roupa de hoje Que isso? Árvore festiva Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Nossa Vitória Regia, parou? Parece a cor do Brasil? Esse verdão aí Verde Brasil, cara, verde amarelo É... Let's go, vai, let's go, let's go, let's go Ah, sem tempo, irmão Vamos virar a arvorezinha, vou comprar tudo, bro Gastando coroa com loucura Aí, tá na mão Aê, olha aí que lindo, ó, assim em cima, eu nem tinha visto Ai, caraca, mano Dingo, bé, dingo, bé, dingo, ora, oi Tá, eu tô falando errado porque é um meme Eu não vou nem falar de um dia porque é muito antigo isso Caraca, meu irmão ali, ó Pô, eu não gosto de mostrar skin nessas fases mais escuras Mas dá pra ter uma boa noção, né Ficou legal? O que vocês acharam? Comente aí o que vocês acharam da skin Que eu tô interessado, ainda mais que é uma skin bem diferente Mas beleza, então meus queridos, é isso Um abraço e até a próxima, valeu E foi Um abraço e até a próxima